E hoje nós vamos apresentar para você em primeira mão esse belíssimo empreendimento, que é o MH Charmant Hotel, que veio para brilhantar a nossa princesa do sertão. E eu estou aqui com o Prisa, fala um pouquinho bonita do empreendimento. Estou apaixonada, a gente já visitou aqui várias vezes e cada vez que a gente vem a gente se encanta mais. São 210 unidades aqui no MH, fora que lá na cobertura a gente tem uma piscina, um berto, iluminada, com a vista para essa cidade maravilhosa e o restaurante sim. Com todas as pessoas que adquirem uma unidade, ela automaticamente se torna co-proprietária, tanto do restaurante quanto do centro de convenções. Para que você deseje investir nesse empreendimento, tenha máxima lucratividade. Com todas as pessoas que adquirem uma unidade, com todas as pessoas que adquirem uma unidade.